Depois de anunciar que estava curado da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita hoje às cidades da Bahia e do Piauí. Em meio a uma multidão, ele voltou a repetir o gesto de retirar a máscara. O presidente Jair Bolsonaro esteve em cidades do Piauí e da Bahia para a inauguração de uma obra de abastecimento de água. Bolsonaro havia acabado de desembarcar no aeroporto de São Raimundo Nonato, a pouco mais de 500 quilômetros de Terezina, quando subiu em um cavalo para cumprimentar apoiadores. Retirou a máscara e seguiu com o festejo. Ao som de gritos de mito, o presidente tocou nas mãos das pessoas. O uso da máscara é obrigatório no Estado, sob pena de multa entre 500 e mil reais. Depois, ele foi até Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, onde mais uma vez uma multidão esperava. Lá também retirou a máscara. Este é o primeiro evento que Bolsonaro participa depois de afirmar que estava curado da Covid-19. Já a primeira-dama, Michele Bolsonaro, anunciou que está infectada. Em nota, a Secretaria de Comunicação da Presidência informou que Michele apresenta bom estado de saúde e que vai seguir todos os protocolos estabelecidos. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, também anunciou que está com a Covid-19 e que vai tratar a doença com um medicamento vermífugo. Eu vou permanecer trabalhando com isolamento e continuar a despachar normalmente com isolamento. Mas daí a gente vai tratar e tudo vai dar certo, se Deus quiser. O Brasil já tem mais de 2 milhões 613 mil casos confirmados da Covid-19, de acordo com o consórcio de veículos da imprensa. O país ultrapassou 91 mil óbitos. Nas últimas 24 horas, foram 58 mil novos diagnósticos e 1.189 mortes. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 2 milhões 610 mil casos e já acumula mais de 91 mil óbitos. No último dia, foram 57 mil novos registros e mais de 1.100 mortes. O Brasil reabriu as fronteiras aéreas para estrangeiros na maioria dos aeroportos do país, com exceção dos estados do Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia, Rio Grande do Sul e Tocantins. Nestes locais, os voos vindos de fora seguem proibidos até o fim de agosto. O desembarque de estrangeiros no Brasil estava restrito desde março por causa da pandemia. Em São Paulo, a principal preocupação das autoridades agora é com a região do Vale do Ribeira, no sul do estado, que pode voltar para a fase vermelha na próxima reclassificação do plano de flexibilização. Nós vimos que houve uma piora importante nos números e que está sendo trabalhada. Nós temos ali uma ocupação de leitos que está chegando agora a 80% na região, com um aumento no número de casos de 163% e um aumento muito preocupante no número de óbitos. Por isso, o governo enviou médicos para reforçar o atendimento à população. Eles chegaram hoje lá, a equipe que compõe médicos, enfermeiros, todo o corpo que vai dar conta dessa ala, que se adiciona à equipe já que vinha tocando a ala que hoje já tem 10 leitos de UTI para a Covid-19 no hospital de registro. A feira da madrugada, tradicional local de compras de Goiás, voltou a funcionar depois de quase cinco meses fechada. As bancas foram montadas, respeitando uma distância de um metro entre elas. E os mais de 500 funcionários foram divididos em grupos que terão que respeitar uma escala de trabalho. No Mato Grosso, a prefeitura de Cuiabá publicou um decreto que regulamenta o funcionamento do comércio na região. Lojas de rua poderão funcionar apenas na parte da manhã. Os shoppings também tiveram um horário reduzido e não poderão abrir aos domingos. O documento ainda prevê toque de recolher a partir das 10 da noite. Um estudo feito por cientistas de universidades brasileiras mostrou que gestantes pretas têm quase o dobro de chances de morrer em relação às brancas, devido a complicações causadas pela Covid-19. Entre as grávidas brancas infectadas, a chance de morrer é de 8,9%. Entre as pretas, é de 17%. Muito obrigada. Obrigado.